Fabrício anuncia que não vai renunciar e diz ao povo que fica. Assim como adiantado pelo Clique Camboriú no último mês de janeiro, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, declarou nesta quarta-feira nas suas redes sociais que permanece prefeito de Balneário Camboriú e não irá concorrer ao governo do Estado nas eleições deste ano. Confira o pronunciamento do prefeito Fabrício na íntegra. Nos últimos meses nos encontramos por todas as regiões, realizando um diálogo franco e fraterno sobre um projeto que construísse um futuro melhor para toda a nossa gente e que inaugurasse, acima de tudo, um novo jeito de fazer política em Santa Catarina. Coloquei meu nome à disposição para representar esse projeto. Para isso, falava que estaria disposto a renunciar o meu mandato de prefeito de Balneário Camboriú. Contudo, sempre destaquei que o mais importante do que os nomes era o conteúdo do que esse projeto representaria. Hoje, há poucos dias do prazo limite para a renúncia ao mandato, chego à conclusão de que o projeto não se encontra com a força suficiente para fazer as mudanças que são necessárias. Mudanças de conteúdo, mudanças de métodos. Por isso, quero anunciar a você, com quem conversamos durante esse período e a todo o povo catarinense que decidir permanecer à frente da Prefeitura de Balneário Camboriú e não concorrer, neste momento, ao governo do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela acolhida. Sempre fui muito bem recebido por onde andei e sempre aprendi muito. Por isso, que Deus abençoe Santa Catarina.